Aquela mulher branca ficou séria o tempo todo. Vai chegar no Twitter, hashtag, justiçasocial. Qual delas? Tem um monte de mulher branca, né? Ah, nesse estado tem um monte. Parece o protesto do Vidas Negras em Porto. É muito frase de branco, Vidas Negras em Porto. Eu não imagino um negro falando isso, cara. Se eu falar isso, Vidas Negras em Porto do lado do meu avô, ele vai falar, você é viada?